Bom dia, galera! Beleza? Bom dia, galera! Hoje é dia 30 de dezembro de 2021, 8 horas e 11 minutos, 19 graus a temperatura, estamos aqui na BR-153, a gente acabou de passar ali em Baiti, pegar um trechinho de descidinha de serra aqui, é bem curtinha, mas é uma serrinha que puxa bastante. A gente dormiu lá em Jacarezinho, no posto Conexão, é o último posto, no sentido de São Paulo, o último posto do lado esquerdo, antes da balança ali, aí a parente do nosso, do meu cunhado, o cunhado da minha esposa, foi lá levar os queijos para a gente lá, o filho dela foi lá levar os queijos. Matheus. Matheus? É Matheus o nome dele? É Matheus. Bom, mas ela falou ontem que era Matheus. E ele disse que ia acordar cedo ainda, coitado, para ir trabalhar hoje. E a chuva vem acompanhando lá, nós paramos para dormir lá e caiu uma chuvona ontem. Ele chegou bem junto com a chuva, né, para trazer o queijo. A hora que ele chegou, caiu o tempo lá. Porque é rapidinho, já termina de descer essa serrinha aqui. Aí, a gente saiu seis e meia lá do posto, né, saiu seis e meia lá do posto lá, e está essa chuvinha assim, acompanhando a gente, pouquinha coisa. O pessoal pediu para a gente trazer chuva para o Paraná, a chuva está vindo junto aí. Precisa mais ela assim. Acho que lá na região oeste e noroeste do Paraná que está precisando de chuva, né. Mas é assim mesmo, né, tem lugares que chovem muito durante uma época do ano e tem outros que praticamente nem choram. Hoje é dia 30 de dezembro, acho que, não sei se eu já falei. 2021 já foi, foi o boi que acorda, né, como diz pra... 2021, 2021, as tala vista, praticamente, tem hoje e amanhã aí, né. A BR-53, depois que você entra ali no estado do Paraná, seguindo direto, né, passa ali, o jacarezinho, o Santo Antônio da Platina, depois vem ali, depois vem ali, é... o posteleiro Mairique, se não me engano, o Japira, daí Baiti, depois vem Ventania, então esse trecho todo, até um pouco antes de chegar em Ventania, está bem boa a pista. Só um pouquinho, bem pouquinho antes de chegar em Ventania, que fica um pouquinho ruim ali, tem umas... umas trepidação, umas... mais saliência na pista ali, mas no geral está boa. Aí passa Ventania, né, cruza ali a PR-090, tem um... tipo um trevo, né, ali bem dentro da... chegando na cidade de Ventania ali. Ali você cruza, passa o trevo ali, aí já cai de novo na BR-53, sentido BR-376, né, lá em... Tibagi. Saiu um pouquinho aqui, só para dar uma aliviada com o povo ali, que tem um... uma fila enorme ali para trás de automóveis ali. o pessoal saindo viajar, né? Tive até um carro ali atrás, cheio de... como é que fala, de apetrechos para ir para a praia, tinha cadeira de praia, tinha... travesseiro... Travesseiro, tudo ali que as pessoas costumam levar, né? Já imaginamos assim, está indo para a praia, imagina, né, morar no norte aqui, praia mais próxima, as praias do Paraná, logicamente. Chegar lá e pegar chuva, isso que é triste, né? Ah, mas praia não tem... Pra mim, nunca teve tempo ruim na praia. Ah, e se estiver chovendo, acho que é chato. Eu gostava até. É, porque você não gosta de ficar lá na água, né? Hã? Não, mas a praia é gostosa com chuva também. É. É gostoso, o clima da praia é gostoso, a chuva parece que fica até mais gostosa. Só é ruim pra quem quer se bronzear, né? Eu como não tenho esse tipo de vaidade, né? Já sou queimado por natureza. Está forte a neblina. Tá. Essa região aqui é uma região muito bonita, né? O problema que está com essa neblina não dá pra ver bem. Não dá pra ver. É uma região muito bonita. Toda essa região, nossa, eu fico espantado de ver como é linda essa região entre Piraí do Sul ali. Ventania. É, Piraí, Ventania, até sair lá em cima, lá em Jacarezinho. É muito lindo. Na verdade, igual eu falei, acho que no outro vídeo ali, não tem. Aonde você passa, tem paisagens muito, muito bonitas mesmo. Dependente do clima, cada região tem seus encantos, né? Cada região tem suas belezas aí. Até mesmo onde o verde não predomina, tem suas belezas também. É verdade. Eu lembro daquela vez que a gente passou lá por Serra Talhada, né? Nossa. Uma região seca, né? Seca. Mas é muito bonito. É bonita. Cheio de pedras, né? Tem as árvores sequinhas, sem os galhos. É. Bem bonito mesmo. Região Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Esperava dar uma reta aí, né, filho? Se der uma reta e tiver liberado, nós vai. Tem as borne aí. Ou ele vai entrar, né? Porque ele tá vazio ou não? Acho que ele vai entrar. Ah, ele vai entrar. Viu? Carrega. Se o carro ali der uma acelerada, ele consegue passar aí o que? A faixa permite. Agora não vai mais. Acabou a faixa. Se... sec... 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 seccionada. Se... seccionada. Ó, a neblinona, ó. Tá forte. Então, galera. A gente parou ontem no posto lá. Era... A gente foi ver se tinha um lavador ali. Na verdade, não tem mais lavador naquele posto ali. Nem sei se chegou a ter algum dia Mas acho que eu Eu me equivoquei achando que era ali Na verdade é o outro posto que tem Da mesma rede ProTorque Mas acho que ali em Joaquim Tábora Eu acho que tem O posto que lava Na PR092 Um abraço pessoal daquela região ali Um abraço pra toda a galera lá Joaquim Tábora Me ajuda a lembrar ali Aquela região ali A gente passa tão pouco Que eu acabo não lembrando direito os nomes das cidades Daquela região ali Um abraço pra galera de toda aquela região Santa Antônia da Pratida, Jacarezinho Japira Ibaiti Venceslau Venceslau Brás Tem outros municípios ali É Jabuti Tem não Jabuti Jabuti Acho que eu vi também É Jabuti E ali Rio Claro Rio Claro né Tinha lá É Rio Claro parece Ah não lembro se era Rio Claro Acho que é ali É Ali em Jacarezinho tem uma saída ali Acho que é Rio Claro se não me engano Abraço pra toda a galera aí Não é Ribeirão Claro Não é Ribeirão Claro Ribeirão Claro Ribeirão Claro Abraço pra galera Toda essa região que a gente passou aí O pessoal dos estados que a gente passou ali também Minas Gerais, São Paulo, Goiás Até o estado do Tocantins lá Pra não deixar ninguém de fora Um abraço de A a Z De norte a sul do país Fora do país A galera que assiste os vídeos aí É Eu sempre vejo as estatísticas ali galera Né No No Analytics Analytics Do Youtube E a gente continua na mesma Na mesma saga ali Entendeu Mais de 75% das pessoas que assistem o canal Não são inscritas Então Pedir pra você aí Que acompanha a gente aí Se inscreva no canal É bem fácil Curta os vídeos Dê risada Igual o vídeo Foi muito engraçado Aquele vídeo Nossa Esse seu comentário Ontem eu tava tentando atualizar Né amor É Tava tentando atualizar ali Mas a internet tava bem ruim Ali Ainda consegui dar Dar umas respostas Pra alguns ali Nossas aventuras Né É A serrinha aqui A parte mais forte da serrinha É Essa curvinha É de boa Aí o pessoal comenta Ali É bem legal Eu leio Todos os comentários A gente se diverte também Igual vocês se diverte com os vídeos A gente também se diverte com Com os comentários Só é difícil de eu guardar Todos os nomes É impossível Impossível Vocês sabem disso Sei que vocês entendam Mas eu procuro responder Eu leio, com certeza eu leio. Daqui a pouco já termina aqui a serrinha. Só a negrina lá. Ali parece uma montanha, galera, mas não é. São árvores. É um morro com bastante árvores. Rio Preto. É preto mesmo ou não? Não. É marrom a água. É porque ele é lajeado. Por causa da chuva, né? Ele é lajeado. É? Aham. Legal. Acabou esse trechinho ali de serra ali. Mas a paisagem continua bonita pra caramba. Então, daí eu falei do lavador, né? A gente vai falando e acaba... Acabou mudando o assunto. Não tinha o lavador lá. Eu falei, né? Que ia mostrar o caminhão ali como que tava antes. E depois, né? O caminhão, as carretas ali. Mas como não tinha o lavador, daí nem adiantava filmar. Eu vou ver se a gente consegue... Lavar onde? Ver se dá tempo de lavar lá em Curitiba. Ver certinho lá. Se eu conseguir, daí eu faço isso que eu falei pra vocês ali. Mas vocês viram, né? Essa chuva aíada que deu, o caminhão já não tava muito limpo, né? Essa chuva aíada que a gente pegou ali. O caminhão tá coisa mais linda. O caminhão e as carretas. Um farolzinho amarelinho do caminhão. Hum. Bastante curvinho aqui, né? É. Olha, com o tempo assim, eu nem me preocupo com a temperatura do aparelho. Aqui que eu tava pegando o sol de frente, né? Isso. O sol pega bem de frente, né, Dom? Aí aquece o... Vou comprar um aparelho que não aqueça tanto. Pra dar esse aqui de presente. Hum. Faz hora que alguém tá me cantando nesse aparelho aqui. Hum. Mas é por causa da câmera, né, galera? Vocês veem como a câmera é boa. E as fotos também ficam excepcionais. O pessoal sempre pergunta, né? Que tipo de câmera que eu uso. Eu uso celular. Um S20 FE da Samsung. Não deixa nada a desejar pra outras câmeras daí. Apesar que o meu é um A50 também, a câmera dele é boa. Não, sim. Excelente. Eu digo uma questão pra filmagem, né? Ah, sim. E a estabilidade dele. As pessoas também, às vezes, comentam ali, né? A estabilidade da imagem. É porque... Eu até fiz um vídeo lá. Eu tava lá no Rio de Janeiro, lá. Quando eu mostrei como é que era o meu suporte. Quem quiser ver ali como que é o suporte que eu uso ali. É só digitar isso. Suporte Gambiarra. Uma coisa assim o título do vídeo. Digita aí suporte gambiarra e o nome do canal. Aí você vai ver como é que a gente fez o... O suporte ali. É bem simples, bem caseiro mesmo. Mas no último grau. Mas ele fica muito firme ali. Por isso que a imagem não treme. Eu sofri durante muito tempo com a imagem tremida. É, tem alguns vídeos bem antigos ali que é. Né? Fica tudo assim, ó. É, ficava tremendo a imagem. Nossa, eu ficava apavorado com aquilo, mas... Eu não tinha as manhas. Pois que eu... Pra quem tá começando agora, né? Tem a dica lá. Fui bolando, fui bolando, até que eu cheguei a conclusão que o melhor jeito era colar o... O suporte, né? Colar o suporte no para-brisa ali. Por isso que ele não treme a imagem, hein? E bem barato. Baratinho, né? Paguei R$35,00 no suporte. Acho que foi isso. Comprei uma fita dupla face. Tu sempre tem, né? Dupla face. Comprei uma fita dupla... Você viu que essa aqui, a última vez que eu colei, foi lá no Rio de Janeiro? Sim. Não mexer mais. É, é verdade. E daí, eu... Tira toda, né? Aquela parte de trás do suporte, fica só aquela chapinha, onde vai o celular ali. Aí a parte de trás fica lisa. Ali eu colo a dupla face ali, vê certinho a altura, né? Na parte de cima vai ter que ficar menos fita colada. Na parte de baixo cola mais, pra alinhar com o para-brisa, né? Cada caminhão ou cada veículo tem um tipo de inclinação no para-brisa aí. E aí ficou assim, ó. Fica retinho. Até mesmo, às vezes, a pessoa quer sair viajar, quer filmar, né? A viagem. Pode fazer isso também no carro, né? Pra imagem não ficar tremida, né? Pra imagem não ficar tremida, ela coloca ali no painel, no suporte, no para-brisa aí. O problema dos automóveis é que o para-brisa é muito inclinado, né? É, mas aí é só colocar a fita, né? Que nem você falou, né? Vai engrossando a fita de um lado, do outro não. É, se conseguir moldar desse jeito, fica bom. É. O caminhão, ele tá parado ali. Tá quebrado. Aí, ó. É, 112hs, velha. Aí sim, hein? Eu trabalhei com a 112. Mesmo no caminhão, vou demais trabalhar. Sempre tá doido. Coitado do motorista, né? Acho que ele é o motorista, né? Será que é? Acho que é, coitado. Tá certinho aí, de comprar alguma coisa pra comer, né? Ah, mas esses caminhões ali, a maioria deles, eles têm cozinha, né? Pode ser que ele tenha ido buscar ajuda aí perto, aí. Aqui, acho que nem vocês pegam o celular aí, tá pegando o celular aí? Não, acho que não. Não, né? Acho que ele veio aqui buscar lanche mesmo que eu tenha, aqui, onde eu gosto. Só se foi lá embaixo, ó. No hotel. É aqui, ó. Só que não vai adiverem. Ah, tem ali. Aham. Já não tá totalmente descalço, né? É, anda um pouquinho, mas... Eu já ficava com o almoço. Eu não sei se eu falei as horas, eu falei a data. A data, sim. Agora são 8h32. Ah, eu tinha falado as horas. Não. Falei, não falei. Não falou, falado. No caso, agora são 8h32 e a temperatura é de 19 graus aí. BR-53, sentido sul. A gente vai sair lá do treminho lá em Ventania e vamos seguir por ela até a BR-376. Até queria ir ali por Piraí, mas a... Pra chegar em Piraí tem a serra, né? E a serra ali é bem estreitinha, a descida. Pra subir é duas faixas, mas... Com 30 metros eu não... Subir eu subo. Por ali até dá pra subir por ali. Vai descer eu não arrisco. Então é isso, galera. Vamos ver que hora a gente vai chegar lá das 5ª para o Tiriva. Graças ao criador, tudo certo até aqui. Abençoa a nossa viagem muito aí. Nosso Pai Eterno. Amém. E... Se der pra lavar o caminhão, a gente vai lavar e mostrar. Mas a gente vai fazer mais algum vídeo ainda. Antes de chegar em Curitiba aí. Beleza? Beleza, galera. Criador, abençoe a todos. Um abraço pra toda a galera aí de Jacarezinho. Que a gente passou as cidades aí, São Paulo e... E etc. Um abraço pra galera de toda a região que a gente passou aí. Então tá bom? Tudo é bom. Tudo é bom pra vocês. Se inscreva no canal, galera. E falamos mais tarde aí. Obrigado por terem ido e estarem voltando com a gente aí. Acompanhando os vídeos. Obrigado.